Bom, a gente continua discutindo a PEC da transição, por que o mercado financeiro reagiu mal a essa proposta de emenda à Constituição que fura o teto de gastos apresentada pela equipe de transição do novo governo à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe na Jovem Pan o deputado federal pelo PL de Minas Gerais, vice-presidente da Câmara, Lincoln Portela. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Tudo bem, é um prazer muito grande estar com aqueles que participam sempre da Jovem Pan, Tiago, Lívia, Amanda, Mota e também nosso deputado Paulo Eduard. Prazer grande poder nesta manhã falarmos um pouco sobre a PEC do estouro. É isso, deputado. Será que há alguma saída para amenizar esse clima de mal-estar com o mercado? A saída é fazer com que entendamos que não vivemos mais na década de 1960, 1970, quando nós tínhamos um comunismo superatuante aqui no Brasil. 70, melhor dizendo, 80, 90, melhor dizendo, antes era a questão do regime militar. E nós temos que sair dessa hermenêutica horrorosa colocada pelo atual vencedor, inicialmente, das últimas eleições. Então, temos que perceber que isso não faz bem para o Brasil. O teto de gastos foi instituído em 2016, diga-se de passagem, com o apoio contrário, maciço, da bancada da esquerda. Então, foi a emenda constitucional nº 5, ou 95, que teve origem na PEC 241. Então, não podemos trazer mais esse modelo do governo passado para a época de hoje. Então, ficamos um tanto quanto desconcertados nesse sentido. Nós precisamos de ter investimento, saúde e essas coisas. Essas coisas. Deputado, na sequência, as perguntas dos comentaristas, começando por você, Roberto Mota. Bom dia, deputado. A PEC e as declarações de alguns políticos do PT demonstram, exibem um desconhecimento assustador ou uma indiferença em relação a princípios básicos de economia e gestão pública. E alguns observadores dizem que isso não é um erro, isso é o projeto político deles. Como o senhor imagina que o Congresso vai conseguir lidar com isso? Mal. Ou perdão. Bem, o Congresso vai trabalhar muito bem nesse sentido. A bancada do nosso partido está muito consciente. A bancada do PL. Inclusive, entendendo que é um absurdo não compreendermos que o mercado é de toda a sociedade. O mercado não é de um governo. E é a sociedade quem produz os bens de consumo. Isso é de fundamental importância. E esse mercado é a própria sociedade. E ele quer o quê? Estabilidade. Nós já chegamos com uma hermenêutica equivocada. Lá na COP, no Egito, foi terrível. E aquela hermenêutica foi, para mim, a pior possível. Uma fala para dentro de casa. Uma fala para os seus eleitores de esquerda que não condiz com a realidade brasileira. A realidade brasileira é totalmente diferente disso. Deputado, quem pergunta agora é a Amanda Klein. Deputado, bom dia. Voltando à questão da PEC, que me parece o assunto mais urgente no apagar das luzes dessa legislatura. Não é segredo para ninguém que o teto de gastos não para em pé. Já houve vários furios, mesmo durante o governo Bolsonaro. Ontem, o economista Braulio Borges, muito reconhecido da Híbrido, do FGV, fez um levantamento, um compilado. Foram estourados quase 800 bilhões de reais no teto de gastos nesses últimos quatro anos de governo Bolsonaro. Não tem previsão de dinheiro para o farmácia popular, para a merenda escolar, para o Minha Casa Minha Vida. Todos eles foram reduzidos em mais de 90%. Então, isso tem que ser recomposto. Além de não haver espaço precedente do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, de 400 para 600 reais, foram promessas dos dois, tanto do presidente eleito quanto do candidato à reeleição. Os dois se comprometeram com isso. O que o Congresso pode aprovar dessa PEC apresentada de quase 200 bilhões de reais por tempo indeterminado? O que seria razoável? Negociar isso por que prazo de tempo e que valor? Primeiro, o valor é absurdo. É estratosférico. Uma segunda coisa, o tempo é relativo. No caso do presidente Bolsonaro, houve ali uma atipicidade mundial. Entendam bem, era uma crise. Nós precisávamos de investimento na saúde fundamental e investimento para o auxílio emergencial. Foi um prazo de dois anos, não foi de quatro. Agora, na realidade, podemos trabalhar com um prazo de um ano, que seria o ideal nesse contexto. E, com muito cuidado, revermos essa PEC para que ela não seja tão somente uma PEC para falar para dentro de casa. Ninguém discute a importância do auxílio Brasil. Ele é necessário e é uma política pública que é usada para permanecer. O teto de gastos é também uma política pública importante, mas que garante a saúde e que venha a garantir a saúde da economia do Estado brasileiro. Senão, nós vamos gerar inflação, nós vamos fazer com que os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e dependentes do governo, como diz a doutrina socialista ou como diz a doutrina de esquerda. Precisamos estar atentos a essas coisas. Falarmos não apenas para uma bolha, mas falarmos para o Brasil inteiro, para 58 milhões de pessoas que votaram, inclusive contra esse tipo de modelo que está querendo ser instalado agora. Deputado, rapidamente para fechar nossa conversa, Paulo Eduardo Martins. Deputado. Deputado Lincoln, bom dia, é um prazer revê-lo. Eu vou sair um pouquinho da PEC aí do teto, mas ainda continuar na área constitucional, que eu faço isso com praticamente todos os deputados que a gente tem a oportunidade de conversar aqui. A gente tem visto violações constitucionais gravíssimas no país, diversos juristas se manifestam, apenas uma parte do Congresso se incomoda, outra ainda não, mas o artigo 53 da Constituição, que garante a imunidade parlamentar, me parece atropelado. O senhor se sente plenamente livre e seguro para ocupar a tribuna da Câmara e falar o que pensa, sem sofrer qualquer risco de punição, como prevê o artigo 53? Eu tenho que ter uma certa prudência, porque estou como vice-presidente da Câmara dos Deputados até o mês de janeiro. Então, eu falo, na realidade, de uma certa forma, por aqueles que são de esquerda, por aqueles que são de direita. Agora, fora desse âmbito, fora desta posição, eu tenho as minhas, os meus posicionamentos. Qualquer forma de ativismo no momento eleitoral acaba sendo prejudicial ao Brasil. E o ativismo judicial, ele é, claro, não é uma boa peça, não é uma boa ferramenta. Eu, particularmente, votei contra a prisão, cassação de Daniel Silveira. Às vezes, há alguns exageros, mas nós precisamos entender que pode ser que estejam acontecendo também exageros. Lá, do outro lado, nós, parlamentares, não nos sentimos completamente confortáveis, porque temos um certo receio de dizermos uma palavra e a interpretação desta palavra gerar uma crise para esse parlamentar. Nós temos, pelo menos no PL, dez parlamentares que já foram censurados, suas redes sociais foram tiradas. Qualquer coisa que se fala é um problema. Várias outras pessoas no Brasil, empresários, religiosos, pessoas da sociedade civil organizada, também tiveram um impedimento em suas redes sociais. E isso realmente não faz parte de um processo democrático bem posicionado, apesar da hermenêutica dizer que é em favor da democracia. Eu entendo que a democracia não é apenas um lado. A democracia dela faz parte de todos os lados, aqueles que são do centro, da direita, da esquerda, aqueles que são os isentões, que hoje estão vendo a irresponsabilidade causada, alguns até por doença, não puderam votar, outros por outro motivo qualquer, tivemos um problema sério nesse sentido. A participação de todos é fundamental. Então... Então...